Oi, Hare Krishna! Estou aqui com Dandam, Dandvantari, para a gente falar um pouquinho de Ayurveda e menstruação e de Najaryam, essas coisas. Eu vou ir falando aqui e aí depois eu vejo se vai caber em um vídeo, se vai caber em dois, vamos ver como vai fluir. Eu tentei gravar lá fora, mas está ventando agora à tarde e aí eu vim aqui, nos pés de López Dandvantari, sem vento, mas com luz, para a gente conversar um pouco sobre de plantar a lua de Najaryam da menstruação e limpeza dos absorventes de pano. Certo? Então, vamos lá primeiro com, pelo começo. Esses vídeos aqui, esse vídeo, não sei se... foi inspirado porque... Veio minha lua agora, minha segunda lua aqui na casa e a primeira lua do Yantra, quem acompanha, me acompanha ali no Instagram, Instagram, na Masteraças. A gente ficou durante o carnaval final, fazendo um desenho bonitão na parede. Pusei ter vídeo falando sobre eles, assim, estamos no processo de fazer. Eu tentei fazer hoje, mas não deu, mas tudo bem. Mas enfim, veio a minha lua e aí eu plantei a lua embaixo do desenho e começou a vir comentar e perguntar sobre o que é plantar a lua e tal. E eu brinquei que tinha a ver, né, de plantar a lua com o desenho do Yantra, né? O Chiriantra é um Yantra feminino e depois a gente entra nos detalhes do Chiriantra, mas eu plantei minha lua debaixo dele porque ali eu vou plantar umas mudas de Artemisia que eu ganhei de uma mana aqui de Pipa Carol. Ela me apresentou essa planta de poder, assim, eu já tinha entrado em contato com ela com uma tintura, comprei um óleo essencial, mas assim, ela realmente se apresentou para mim através da Carol. E aí eu decidi que eu ia plantar lá a Artemisia e para reverberar, né, essa coisa da energia feminina e de tudo que ela traz, assim, para o mundo material e para a espiritualidade também. Não sei se a gente vai depois e tal. E aí, por conta disso, veio a questão do que é plantar a lua. Então, esse é o primeiro tópico. O que é plantar a lua? Plantar a lua é quando você recolhe um pouco do seu fluxo mensual e oferece para a Terra novamente. Retribui ou devolve ou oferece ou realmente planta ali você também, a sua energia ali na Terra. Isso vem um pouco da cultura andina. Os indianos nunca ouvi dizer de pegar, de fazer esse processo. Mas, como Deus se manifesta de várias formas, eu e cada um se faz da forma que se alinha, assim, eu acho que é um ritual muito importante, porque ele ajuda a gente a se reconectar conosco. Por muitos anos, a menstruação foi reprimida, escondida. Hoje em dia, tem muitas mulheres que tomam remédio para não menstruar. Tem muitas mulheres que não lidam bem com a menstruação, que seguram a menstruação para poder trabalhar direito. Enfim, tem muitos distúrbios menstruais por conta do aparelho reprodutor por conta da sua relação com o feminino, que se manifesta ou através da menstruação, ou através com a energia da água, ou através também da cadeia ancestral, de ancestralidade. Então, a lua é esse processo. Aí, como plantar a lua? Para quem está começando e não quiser sair investindo, comprando absorvente de pano, copinho coletor, tal, 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 tal. Você pode começar simplesmente com um paninho, e você pode começar simplesmente com uma coleta no fluxo do mês. Você está lá um dia tarde, no fim do dia, você chegou em casa, o fluxo está ali fluindo. Você pega um paninho, põe, você pode até pôr o absorvente embaixo, se você ficar com medo. E você menstrua um pouco nesse paninho, deixa fluir. Se quiser meditar, se quiser ser um momento de descanso, deixa fluir. E aí depois, quando você sentir que já deu, pode ser um pouquinho, pode ser um montão, aí você vai fazendo isso gradualmente, você vai fazendo, sentindo como você se sente à vontade, sentindo, fazendo o seu próprio ritual. E aí você pega esse paninho, põe de molho numa baciazinha d'água. Eu uso água morna, porque depois favorece a limpeza e tal, mas se na hora você só quiser deixar uma aguinha normal, deixa de molho ali algumas horas e depois você pega essa água e joga na terra. Pode ser a terra, 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 pode ser terra de vaso, pode ser até de volta para o ralo da privada, caso você mora num lugar que não tem natureza, assim, você está no apartamento e tal, você não tem nenhum vaso, nada disso. Pode até ser isso, pode até ser de volta para o ralo, assim, você fazer uma mentalização, enfim, que ali não é só um ralo, né? Vai parar em um rio e vai voltar para a minha natureza de qualquer maneira. O que não pode é jogar em plantas que você come. Igual aqui eu tenho uma babosa, eu não posso pôr nela, eu tenho uma camomila que eu faço um chá ali, não pode pôr nela. Eu ponho, eu botei, eu preparei ali no terreno e aqui eu botei nos quintais, tem umas flores na casa. Olha, tipo uma moita, cerca aqui, assim. Se a gente estiver mostrando a casa para vocês. E joguei ali. Quando eu morava em Tamambuca, eu jogava, quando até na ilha dessa vez eu consegui plantar em um dos lugares que eu não estava em um lugar sagrado, eu consegui plantar. Quando eu estava em um lugar sagrado, eu só jogava pelo ralo, mas eu olhava aquele, aquele sangue, né, tem processos de diagnóstico que você pode fazer também a partir disso. Mas plantar a lua é isso, é simples e conforme você vai se sentindo confortável com o processo, você pode ir para ir comprando absorvente de pano, absorvente de copinho e tal. Já deu aqui, ó, sete minutos. Eu vou falar, então, dos tipos de absorvente no próximo e depois eu falo da dinachária. Na ilha, tá certo? Fica aí, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto